Bom, garoto, a minha história é quase igual a sua. Bom, a verdade é idêntica, porque eu também tinha um grupo de amigos que estavam me ajudando a deter esse tal de Thanos que eu te falei, o que dominou metade do multiverso. Só que a diferença é que vários viraram pó e um, nem se está vivo, e um deles morreu. Eu vou vingar ele, afinal, eu sou um vingador. Pelo menos eu acho que eu ainda sou o último que reche toda a minha equipe. Mas e você, o que você fez? Roubou alguma coisa pra sobreviver, já que o multiverso tá difícil agora, porque o Thanos governou ele? Porque, pelo que eu tô vendo, você tá bem vestido. Você tem seus meios na prisão? Olha, cara, não necessariamente eu fui preso porque ajudei a matar, matar entre aspas, né, um tipo Freddy Krueger de outra dimensão, chamado Vecna. E, aliás, eu fiquei sabendo que ele morreu. Vocês mataram ele? Sim. Bom, pelo que o Peter me disse antes dele morrer, um tempo antes, eles mataram, sim, o Vecna. Não sei se era uma variante ou não, afinal o multiverso tá cheio de variantes. Nossa, vocês deram muita sorte. Porque o Vecna realmente é muito forte. Ele conseguiu até mesmo lutar contra... Eu não conheci ela pessoalmente. Na verdade, fiquei sabendo que o Thanos já até matou a Onze. Infelizmente, eu acho que ele deve ter matado ela pelos poderes. Eu sinto muito, garoto. Eu sei muito bem como vai perder um amigo, principalmente pro Thanos. Vem cá, sua mãe deixa você usar essa camisa aí. Eu moro com meu tio. E... Bom, ele deixa. Então você é tipo um mago, né? Eu acho que você, com a sua capa, que eu não sei onde tá a sua capa, né? Você ia dar um bom cosplay pro meu IDT. No caso, o clube do Hellfire. Ia ser bem legal você jogar com a gente. Os meus amigos iam se amarrar nessa sua capa. Ela tem vida, por sinal. E o nome dele é Manto. É. Se eu... Achar ele. E você conseguir sair vivo dessa. Eu prometo que eu vou nesse tal IDT. E me ensina a jogar também. Tô curioso. É tipo RPG. Na verdade, é RPG. Só que com mais imaginação. E aí, vocês dois aí. Calem a boca. Você. Manto. Sem poderes. Vem comigo. Você foi convocado para a arena. A arena? O que você tá falando? Essa prisão tem uma arena... De luta? Se eu tô falando é porque tem. Agora vem comigo. Agora. Hoje, você e mais três prisioneiros vão enfrentar... Um dos nossos simbiontes. Peraí. Você disse simbionte? Um dos nossos simbiontes. Um dos nossos simbiontes. Mas xará, isso daí tá quebrado, o banheiro deve tá ruim pra caramba. Sério que você mora aqui, Jason? Tá, titi-titi, meu ovo. É, tá bom, vamos entrar. Aí, Jason. Desculpa aí, mas acho que entupi seu banheiro, xará. Vem cá, mano. Essa daí é sua mãe? Irmão, não foi você que matou ela, não, né? Ah, é, lembrei, é um cara com a cabeça dela. Sinto muito. Mas ela tá viva, né? Muito prazer, senhora. Sério, eu ouvi a voz dela, foi assustador, mas enfim. Seguinte, xará, preciso da sua ajuda pra sair desse universo, digamos assim. Você vai me ajudar ou não? Eu tenho que saber se o Steven tá bem e se os meus amigos também estão bem. Ah, esse seu titi-titi aí. Vai, filha, esse titi-tinho não tô rápido. Seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou sozinho. Mas valeu pela ajuda. Essa é sua casa, Jason. Proteste-o. Chegamos aqui. Esses aí são seus... Entras, pros colegas. Que vão te ajudar a vencer a besta-fera. Pera aí, vamos lutar sem nenhuma arma. É sério isso? Isso é injustiça. Lutar sem nenhuma arma. Vem cá, é... Oi, meu nome é Steven. Você sabe o que tá acontecendo? Você não sabe o que tá acontecendo. A gente vai ter que lutar. Tá bom, mas... Lutar contra um suposto simbionte alienígena. É isso? Escuta aqui, irmão. Sim, um suposto simbionte alienígena. E cá entre nós... Você não vai querer ver isso. Então, se quiser, fique atrás de mim. Eu te dou cobertura. Afinal, também sou um alienígena, mas sei lutar artes marciais. E tenho várias habilidades. Então, fique atrás de mim. Eu te dou cobertura. E olha que eu fui enviado aqui pra achar um cara. Não pra lutar. Bom, pelo que os prisioneiros dessa prisão disseram, é tipo um simbionte alienígena que se alimenta de carne humana. Bom, quem disse isso foi o meu amigo, que por sinal morreu por essa coisa. Ô, 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 carne humana... Quer apostar quanto que ele come alienígena também. Afinal, né? Ele é um alienígena assim como eu. Vem cá aí, ô, você. Você sabe de um tal cara que tentou matar o Thanos? Sou eu, cara. Eu tentei matar o Thanos diversas vezes, mas não consegui. Ah, que bom que eu achei você. Minha missão era te procurar. Eu tô infiltrado nessa prisão. Só precisamos de um plano de fuga. Mas primeiro temos que matar aquela coisa. Mas por sinal, acho que eu consigo acabar com ela. Afinal, também sou alienígena. Então, vamos combater fogo com fogo. Vocês todos fiquem atrás de mim. Você tem algum poder aí? Bom, confiscaram o meu anel de poder. Você é lanterna amarela? Não. Sou o doutor estranho. Nome esquisito. Só preciso do meu manto de levitação. E do meu anel de poder. Aí a gente pode dar o fora daqui. Todos nós. Também posso ajudar, se você me ajudar, a pegar composto V e falso. Tá, mas o que é isso exatamente? Isso é tipo um soro que dá poderes aos sucres. De onde eu fiz? Eu também posso ajudar. Posso ajudar hackeando os computadores dessa prisão. Fazendo assim, eu posso abrir os portões. É, afinal, tu é a metade robô. Mas enfim. Isso, se a gente conseguir sair daqui vivo. Ou seja. Temos que matar primeiro essa coisa. E ela já tá aqui. Nós estamos com o tsunami. Eu estou com um pressentimento muito ruim. Você e o resto do universo. A gente vai morrer. Vocês quatro serão nosso jantar. Eu estava esperando por você, Frieza. Acho que eu já esperava que você fosse tentar me matar. Eu já descobri tudo, venida. Agora você vai ter o que você merece. Eu já matei você uma vez. Posso matar aqui mesmo? Que seja, isso acaba aqui agora. Que seja, isso acaba aqui agora.